Vírus e Worms são dois tipos de malware que podem ser obtidos por e-mail, em sites da internet, no compartilhamento de arquivos, em redes sociais e mensagens instantâneas, entre outros. Diferentemente dos vírus, os Worms, letra A, propagam-se enviando cópias de si próprio automaticamente pelas redes. Olha só que interessante, pessoal. A característica que diferencia o que a gente chama de vírus e Worms é justamente essa. Porque o Worms é conhecido como verme. E a grande diferença de um verme para um vírus é que o verme, que é o próprio verme, que é diferente do vírus, a grande diferença é que ele se propaga automaticamente através das redes de computadores, enviando cópias de si próprio de computador em computador através das redes e deixando essas redes de computadores extremamente lentas. E até os computadores da rede também são muito afetados e ficam lentos, tal a quantidade de propagação automática que o Worm, que o verme, faz naquela rede. Portanto, a resposta aqui da letra A já é a resposta correta da grande diferença do Worm para o vírus de computador. Vamos ver as outras alternativas. A letra B dizia, propagam-se por meio da inserção de cópias de si mesmo em outros arquivos. Essa está errada para o Worm, mas está certa para o vírus. Porque, observa, ele pediu diferente dos vírus os Worms. Os Worms propagam enviando cópias de si próprio automaticamente pelas redes. Mas se fosse vírus de computador, a resposta seria a letra B. Porque a grande diferença dos vírus para o Worm é que o vírus se propaga não de computador em computador através das redes, e sim por meio da inserção de cópias do seu código malicioso, se tornando parte de outros arquivos ou outros programas. Isso porque o vírus precisa de um hospedeiro para funcionar. Então, ele vai se replicando, criando cópias de si mesmo, e se tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. E é assim que o vírus se replica. Então, a letra B se aplica ao vírus. A letra C dizia, normalmente alteram ou removem arquivos do computador. Isso quem faz são os vírus também. Letra D, são instalados no computador quando se executa um arquivo infectado. Isso também é do vírus, porque quando eu executo o arquivo infectado, se aquele arquivo tem um vírus, o vírus começa a fazer sua ação. E a letra E normalmente envia um spam e phishing automaticamente a partir do computador. Isso também não é a característica mais relevante em relação ao Worm, que é justamente a ideia de se propagar automaticamente pelas redes, criando cópias e se tornando parte de outros computadores. Isso quer dizer, vai de outro computador em computador, mas não se torna parte de um outro arquivo e não se torna parte de um outro programa. E sim, ele se replica de computador em computador através das redes, deixando a rede muito lenta. O congestionamento na rede é tal pela quantidade de cópias que o Worm vai se replicando automaticamente nessa rede. Então, resposta aqui da nossa questão, sem dúvida nenhuma, a letra A de América. Questão bem interessante aí, falando sobre a diferença do vírus e o Worm, que são sim dois tipos de malware, como a questão sugere, e dois tipos de programas maliciosos, programas mal intencionados que foram criados para causar algum tipo de dano ou transtorno na rede. Beleza, pessoal?